Deixa eu falar, por que é que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. Mas Israel não é Cristo, você sabe disso, né? Mas Israel nos representa, nós não somos socialistas, nós não somos comunistas. E Israel está como nós. E a senhora, por quê? Entre estar a favor de terroristas, nós estamos em Israel. Eles estão, neste momento, simplesmente se defendendo, se defendendo. E a senhora? Nós estamos com Israel. Oi? Por que? Nós estamos com Israel. Por que Israel? Por que apoiar Israel? Por quê? Porque não são terroristas. Porque são contra o Hamas. Porque o Hamas... E nós somos contra o Hamas. Nós somos contra-terroristas, contra o terrorismo. Agora as pessoas estão mostrando Israel no ataque, matando crianças e mulheres. Isso não preocupa? Eles estão se defendendo, porque eles foram atacados. Pegaram as crianças deles, cortaram o pescoço na frente dos pais. Assaram crianças vivas no forno. Mataram gestantes e estupraram aquele monte de mulher, criança. E nós vamos apoiar um terrorista como esse? Não. Estamos com Israel, com certeza. Mas isso não é fake news, a senhora falou. Experimente chegar até lá. Tira a sua conclusão. Vai lá. O senhor procure ver as informações de fora. Não da imprensa interna. Aí o senhor vai ver se é perdido. Tá bom, então. Como é que é o nome da senhora? É lá mesmo. Não fale, tá bom. Não quer falar, não precisa falar. Mas eu já registrei, tá bom? Já tenho lá. Obrigado. Obrigado, viu? Não. Tá.